Shows e inaugurações marcam o festejo de assalto 2022 em Salto da Divisa, Minas Gerais. O município do Salto da Divisa, situado no Vale do Jiquitinho, em Minas Gerais, comemorou a primeira edição do festejo de assalto 2022, durante os dias 21 a 24 de julho. ...poderem estar aqui, na nossa querida Salto da Divisa de Porta da Benta, recebendo tantos colegas prefeitos, deputados, secretários de governo, e também num momento especial que nós vamos dar o nome ao nosso espaço multiuso de Tele Santana, em homenagem a esse grande líder. E estou aqui também, do lado dessa grande pessoa, que é um grande reconhecimento de tudo o que fez pelo nosso município e sempre vai fazer, Ronaldo Peixoto. Simone é um grande amigo e tem representado muito bem a nossa cidade. Tanto é que hoje nós estamos aqui recebendo autoridades do Estado inteiro aqui, em reconhecimento ao que Oximane tem feito aqui para a nossa cidade. Tem feito um excelente trabalho. Estarei aqui com vocês, no Salto da Divisa, parabenizando o prefeito Oximane, inaugurando inúmeras obras e oferecendo para o povo saltense uma festa linda. Com certeza, é um prazer muito grande. Quero agradecer aqui de coração ao nosso querido secretário de governo, Igor Eto, não mediu esforços para estar aqui hoje nesse dia muito especial para a nossa comunidade. A gente não brinda as coisas boas sozinho. E nós não poderíamos deixar de uma pessoa como tem feito no Estado de Minas Gerais. Por isso, Igor, fica o meu carinho da nossa comunidade ao seu trabalho, ao trabalho do governador Zema. Levo um abraço de Salto da Divisa e agradecer ao meu amigo Gustavo Santana, que não tem medo de esforço para mandar as emendas para a nossa querida Salto da Divisa e criar essa amizade que nada nos paga. Ele está aqui hoje em Salto da Divisa, ao lado do nosso prefeito Oximane, cumprindo um compromisso que a gente fez com ele, de que viríamos aqui a Salto da Divisa, conhecer a cidade, acompanhar de perto o trabalho dele, acompanhar hoje a festa aqui na cidade e comprovar que esse é um governo diferente. É um governo que não governa lá na cidade administrativa de Belo Horizonte. Nós vamos em todos os cantos do nosso Estado, igual aqui em Salto da Divisa, porque cada mineiro é importante, cada mineiro é importante para nós, para o nosso governador Romeu Zema. Nossa comunidade estava ansiosa para festejar as conquistas do município, principalmente após a pandemia, que permitiu o retorno dos eventos. Promovemos atividades e atrações culturais para que a população visitante pudesse celebrar conosco o desenvolvimento de Salto da Divisa. Uai, não tem coisa melhor para festejar com o que é melhor. Nós estamos muito felizes com a banda Chiclete com Banana, em nome de Quil, quero cumprimentar todos os integrantes, falar que nós somos fãs do chiclete, chicleteiros, como você fala, e o festeja-salto estamos fazendo pelo primeiro ano e não poderia deixar uma marca como maior do que o Chiclete com Banana. Fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão. É isso aí, eu estou muito feliz em Salto da Divisa aqui, Chiclete com Banana. Feliz porque estamos reencontrando vários amigos aqui, o nosso prefeito, o Danilo, beleza, beleza, Beto, toda essa galera que a gente gosta demais. E com certeza o show de chiclete aqui vai ser nota 10. A diferença é a qualidade.